Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT Daqui a pouquinho os jogadores vêm pra campo e quem já está lá, pertinho do gramado, está ele Mamãe, seja o que Deus quiser mais uma vez Que Deus nos ajude falando Peraí, calma, peraí, você não sabe se é com você Desculpa, perdão É com você mesmo, boa noite, Ale Oliveira Olha, foi uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho, não tem no mundo uma pior O grupo está unido Mas é merecível Aprenda o árbitro, aí sim, hein? Pora roada nos últimos, nos últimos, 45 minutos de jogo Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitá-lo Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o tempo que ele faz É jogador sempre importante pra qualquer equipe Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não sai o gol E você, Ale Oliveira, com foco imprimetido no nosso pré-jogo? Vai dar uma moral pra galera que participa aí no Facebook, hein? Ah, eu já tô de olho aqui, tem muita gente participando Eu tô selecionando principalmente aquelas que são mais agressivas como o narrador Justamente pra dar um tempero, né? Você quer ver? Ah, é o Megaponga, né? Que é o Corocomeno na casa de Nova Tem uma beleza Olha a bola por elevação Pé direito que deu um tapa Conseguiu tomar a bola limpo Olha que bola, rapaz Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Olha a galera, mandando muita mensagem aqui na hashtag Jogo da Velha Casa da Champions O Matheus Dávila tá mandando uma foto aqui dizendo Eu gosto de futebol, só um pouquinho Aí uma foto, ele vendo o nosso jogo aqui na televisão Aí uma televisão em cima, funcionando com o Facebook Vendo onde tá o dia todo aqui Deixa eu ver a foto? Aqui a foto, ó Ó o Matheus Dávila Ó o Matheus Cuidado nesse monte Para ele ligar na mesma tomada, velho Pode colocar, né? Uma extensão e botar uma outra tomada Você vai botar oito O cara tá vendo oito jogos ao mesmo tempo na mesma tomada Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido Fez a ligação rápida Fez a ligação rápida Homem de bola esticada É a pancada Maspetacular Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Falta E aí E aí E aí E aí Boa noite. 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 Rádio Grenal, esquentando o jogo. Nosso Esquentando o Jogo aqui na mão. Você também confere tudo nas nossas redes sociais. Arroba Rd Grenal, facebook.com barra Rádio Grenal Oficial, youtube.com barra Rádio Grenal, twitter é arroba Rd Grenal. Instagram também, arroba Rd Grenal, são 5 horas, 7 minutos, chega de papo, vamos falar tudo de game e CSA. Vamos com as manchetes do Esquentando o Jogo. As manchetes do Grêmio, o repórter César Fabris, tudo bem Fabris, boa tarde. Boa tarde Cléridon, boa tarde a todos os ouvintes da Grenal. E o tricolor que está definido com a volta de Jeromel e a volta de Diego Souza. Mobilização do torcedor não existe. O entorno da arena, poucas pessoas. Expectativa de 14 mil pessoas para acompanhar o jogo de logo mais. Mas o tricolor não quer saber, Cléridon. Vencer para ficar próximo da vaga à Série A em 2023. Cinco e oito, a campanha tricolor na Série B. O maior plantão do rádio esportivo brasileiro conta tudo. Alô Rogério Belk, boa tarde. Fala Cléridon Vargas, grande abraço, boa tarde, boa tarde amigos da Rádio Grenal. Pois é, após a abertura da trigésima terceira rodada, décima quarta do retorno, ontem com Guarani 1, Londrina 0, Sampaio Correia 2, Ponte Preta 1, nada mudou para o Grêmio, que desde a sexta rodada está entre os quatro primeiros. Embora não tenha alcance da liderança, que é do Cruzeiro desde a nona. Cruzeiro já campeão e o primeiro já classificado, por consequência, matematicamente. Segue em segundo, 53 pontos ganhos em 32 jogos. Venceu 14, empatou 11, perdeu 7, marcou 38, levou 22, saldo mais 16. 55% é o seu aproveitamento. Diego Souza com 12, é o seu principal artilheiro na competição. E o terceiro da tabela de goleadores, Bitello tem 6 e é o vice-artilheiro. O Biel tem 5 gols e aparece em terceiro os principais goleadores do Grêmio nesta CNB. O Grêmio atuando hoje na qualidade demandante. Ele é o terceiro melhor, atrás de Cruzeiro e Sampaio Correia. 38 pontos em casa, em 16 jogos venceu 12, empatou 2 e perdeu somente 2, marcando 31 gols, levando 9. O saldo é de 22 gols positivos, 79,2% é o seu aproveitamento. E na temporada, aí com Copa do Brasil, apenas um jogo, Recopa Gaúcha, um jogo, mas Gaúcha são 15 jogos. São 49, assim será o 50º hoje no ano. 24 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Marcou 69 e levou 37. Uma projeção otimista. Grêmio ganhando hoje, vai estar virtualmente classificado. Depois, sob seu comando, a gente explica aí. 5 e 9, as manchetes do CSA. Bruno Soares, boa tarde. Fala Clériton, tudo bem? Boa tarde pra você, muito boa tarde a todos. O CSA, treinado pelo técnico Roberto Fernandes, perdeu na última rodada jogando em casa e tem hoje a primeira das últimas seis decisões pra seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. O objetivo, pontuar na arena e quem sabe até mesmo vencer o Grêmio aqui em Porto Alegre. O time, por conta de desgaste físico, terá muitas mudanças à entrada de novos jogadores pra garantir a intensidade pra cima do Grêmio. 5 e 10. A campanha do time alagoando, Rogério Belch. A equipe Baruja, como é conhecida após vitórias de Guaranim e Sampaio Corrê ontem, na abertura da 33ª rodada, o CSA manteve sem décimo sétimo, encabeçando a zona de repaixamento. 35 pontos a 1 de Novo Horizontino, o primeiro a escapar em 32 jogos. Venceu apenas 7, empatou 14 e perdeu 11, marcou 24, levou 31, saldo menos 7. 36% é o seu aproveitamento. Os números do CSA aqui na competição. Não tem nenhum artilheiro entre os principais. Rodrigo Rodrigues marcou 6 gols e é o seu principal goleador. Lucas Barcelon tem 1 a menos 5, portanto, e aparece na vice-artilharia do CSA nesta Série B. Hoje atuando como visitante e, nesta condição, ele é até melhor do que como mandante. Ele é o décimo quarto, o décimo terceiro. O Novo Horizontino faz uma vitória a menos. Ganhou só uma fora de casa em 16 jogos. Empatou 7 e perdeu 8. Fora, só ganhou em Goiânia, do Vila Nova. Marcou 6 gols fora de casa e levou 18. Ele marca 1, fora e leva 3. Saldo menos 12, 20,8%. É o seu aproveitamento. No ano, entre Série B, Copa do Brasil, 4 jogos. Copa do Nordeste, 9 jogos. E o Alagoano, 13 jogos, 58 jogos. Jogou bem mais que o Grêmio, que faz hoje o seu jogo 50. Mas venceu 22 vezes, empatou 20 e perdeu 16. Marcou 72 e levou 49. Os números do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, a equipe Maruja, o Azulão, do Mutange. Clériton Vargas. 5 horas, 12 minutos. Esse é o Esquentando Jogo aqui na Granal. Agora os destaques do comentarista da Jornada Esportiva. O destaque de Luiz Carlos Rec. Tudo bem, Rec? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Num gramado lindíssimo. O PC está aqui comigo. Há muito tempo, ou nunca, eu tinha visto o gramado do Grêmio tão bom. Houve um trabalho muitíssimo bem feito. Justamente para que o Grêmio fique engalanado. Fique possuído de toda a possibilidade, com o perdão da redundância, de sair daqui quase classificado. Uma vitória quase classifica o Grêmio. E o que eu tenho enaltecido, especialmente nas últimas rodadas, é que o Grêmio, em 100 jogos que vai fazer, joga com 3 times que estão mais na C do que na B. Então é A contra C. E o Grêmio hoje, por ter poupado alguns titulares lá no Nordeste, Norte e Nordeste, o Grêmio vai com toda a força. Mesmo que possa haver algum equívoco por parte do Renato, não dá para comparar o elenco do Grêmio com o elenco do CSA. O CSA vai largar foguetes o resto da vida, se permanecer na B. E o que dizem de lá para cá? Se eles permanecerem na B, o ano que vem podem ir até para A, porque os grandes todos vão subir. Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia. Em princípio, se sobrar algum, vai ser o Vasco. Eu tenho batido sempre nessa tecla. Mas eu compreendo a ânsia do torcedor. Eu compreendo a boa intenção da imprensa. Que o Grêmio suba de uma vez, para deletar isso da sua existência, para programar o que vai fazer no ano que vem, e para pegar, Clérito, a parte boa do mercado. Tem três, quatro, cinco bons jogadores. Vamos nos adiantar, porque nós podemos fazer isso. Porque nós já estamos classificados. Então, se colocando nesse posicionamento, eu projeto uma vitória do Grêmio hoje. E aí, depois, seja o que Deus quiser, até aquele jogo do Londrina, lembram? Que seria em Campo Neutro, agora pode ser, porque o Londrina, depois de outra derrota, está morto e a corvoada em roda. O Londrina não busca mais. Quem busca agora, pode ser o Sampaio Corrêa, que ganhou duas na sequência. Vejam só, os malditos quarto e quinto lugares. Graças a Deus, que mesmo perdendo fora, ganhando em casa, o Grêmio ficou em outro patamar, de segundo ou terceiro. É hoje, quem sabe, com uma vitória gloriosa, de goleada, para corroborar todos esses meus cálculos. Clérito Vargas. 5 e 15, e esse é o Esquentando Jogo da Rádio Granal. Já já há seis. PC Carvalho comanda a festa na apaixonada pelo futebol. Os comentários de Luiz Carlos Reck, reportagens de César Fabris e Bruno Soares, o plantão de Rogério Belki. Eu, caro Reck, tens um recado a nos dar? Eu tenho um recado muito importante e não tem problema nenhum, não me encabulo de fazer esse recado. É a obrigação de cidadão do bem e a nossa empresa é uma empresa do bem, a Rede Pampa de Comunicação. E quando a gente erra, a gente procura consertar. E eu já pedi duas vezes desculpas na Rádio Granal para eles, porque fiquei sabendo da extensão do significado desta torcida. E lá vai. É uma nota que eu vou ler como está aqui. Nota sobre a torcida Rasta Tricolor. A pedido da torcida Rasta do Grêmio, através do seu advogado, doutor Rodrigo Saldanha Fernandes, vamos proceder agora em um esclarecimento a respeito da manifestação do comunicador Luiz Carlos Reck nas horas vagas EU, ocorrida no dia 20 de setembro, durante a transmissão do jogo entre Grêmio e Esporte Recife. Cumpre estabelecer que a torcida Rasta do Grêmio já havia sido liberada pelo juizado do torcedor e para grandes eventos, desde o dia 15 de setembro, para acessar todos os estádios onde o Grêmio fosse atuar. Nesse sentido, por tratar-se de decisão judicial fundamentada por quem legalmente possui poder para tal, deixa-se claro os motivos pelos quais, no dia 20 de setembro, no jogo Grêmio e Esporte, a torcida Rasta estava presente nas arquibancadas da Arena do Grêmio. A torcida Rasta do Grêmio não participou da briga generalizada ocorrida na partida Grêmio-Cruzeiro. O doutor Rodrigo Saldanha Fernandes destaca ainda que a torcida Rasta repudia veementemente atos de violência, sendo uma torcida que prega a paz dos estádios e fora deles. Faço esse esclarecimento a bem da justiça, cumprimentando pelo trabalho social que exercem e que continue assim e que as notícias cheguem sempre para que a gente possa fazer a divulgação com toda clareza e necessidade de colocar em público todo o trabalho que eles fazem. 5 e 17, esse é o Esquentando o Jogo aqui na Rádio Granal, 18 de temperatura. Meu caro Rogério Belki, sim, vamos falar de Série B? Ou quero falar do histórico? O que está à sua mão aí? O comando é seu, Sr. Clareton Vargas. Vamos falar de Série B, meu caro Rogério. O parão de gravata aí, Cachoeirinha, Glorinha... Não soma as espalhas. Série B? Vamos lá. 33ª rodada, a 14ª do retorno e o total de 38, portanto, iniciada ontem do brinco, do Rio em Campinas, com o Guarani 1, Londrina 0 e lá no Castelão, em São Luís, não é a Arena lá, né? É apenas o estádio Castelão, Sampaio Correa 2, Ponte Preta 1. Hoje, a 7, tal qual o jogo do Grêmio, haverá também no Repelé em Maceió, CRB em Chapecoense, do Augusto Bauer em Brusque, Brusque Sport Recife, do Germano Krieger em Ponta Grossa, Operário Vasco da Gama e ainda no estádio OBA, em Goiânia, Vila Nova e Criciúma. Além, é claro, de Grêmio e CSA com transmissão na Grenal do Paulo César Carvalho. 9h30, nos Aflitos do Recife, Náutico e Tombense, no Jorge Bell de Biasi, em Novo Horizonte, Novo Horizonte e Bahia e amanhã, a índice da rodada, Mineirão, Belo Horizonte, Cruzeiro e Ituano, às 9h30. Sobre o seu comando, a classificação. O Bruno Soares tem informação aí de delegação do CSA, o nosso Flávio Dalpizol nos ajuda aqui, Bruno, não sei se você tem alguma informação por aí, mas de que houve atraso na saída da delegação do CSA do hotel por falta de escolta. A escolta não apareceu. Então, atraso na saída do CSA do hotel. Não sei se o Bruno tiver condições, já já pode ampliar aí mais detalhes. cinco e dezenove. É o Esquentando Jogo na Rádio Granal, dezoito graus, sete décimos da temperatura. Pender o Banrisul é destruir o Rio Grande. Não dá para aceitar. Você sabe a posição do seu candidato? Sim de bancários, FETRAF RS, Sindicatos do Interior. Meu caro Rogério Bel, que você deixou aí a pauta em aberto, então seguimos nela. Vamos lá, Série B, então a classificação, depois eu faço a projeção, sempre com o auxílio pertinente do Luiz Carlos Reque. Bom, Cruzeiro 71, já subiu, já é campeão, primeiro confirmado, logo restam três vagas. Mas vamos à classificação, depois a gente detalha aqui, eu tenho que refazer os cálculos porque mudou o quinto colocado ontem, rodado em andamento um pouco mais complexo, mas enfim, depois eu explico. Que parece que é a posição mais desejada nesse campeonato, né? É, e pode ter alteração hoje, mas é uma série de circunstâncias, mas depois a gente amplia, vamos aos números aqui. Então, Cruzeiro 71, já é o campeão, já subiu, primeiro colocado, por consequência, segundo Grêmio com 53, terceiro Bahia 52, quarto Vasco 49. Os outros três que subiriam, Grêmio, Bahia e Vasco, esses quatro times aí, o Cruzeiro assumiu a liderança na nona rodada, estamos com 33. Então, há 24 rodadas que o Cruzeiro está na liderança aqui e nem vai perdê-la. É, vai chegar a 29 rodadas na liderança porque são 38, não tem como perdê-la mais. Mas desde a sexta, quando o Grêmio ingressou, foi o último, eu tiro do lugar do esporte de Recife, não há alteração também entre os outros três, na zona de classificação, sempre Grêmio, Bahia e Vasco, se alteram ali, do segundo, terceiro ou quarto, mas não há, não há nenhum intruso ali, o que prova que é uma regularidade desses times que são grandes. Até não consideram o Bahia grande, mas, enfim, ao lado do esporte também, era o candidato, assim, a quarta vaga, quase por unanimidade. Um dos dois seria o Sampaio Correia, a Briga Querida, que faz 100 anos no próximo ano, ficou em quinto com 48, após vencer ontem. Ela faz, o Sampaio Correia faz 100 anos no próximo ano, centenário. E há por lá, na imprensa maranhense, senhor Luiz Carlos Rec, ali a rede do Sarney é a Mirante, né, isto, Miramar é um conjunto, tem uma bandinha aqui, é o Mirante, que é o principal grupo de lá, a família Sarney manda para o Estado. Mas tem uma rádio Miramar também. Então é, pode ser, mas o grupo acho que é Mirante. O Plércio é muito entendido nisso, né, a rede do Sarney lá, Mirante, né, mas tem rádio Miramar, eu não sei se tem Miramar, sabe que eu achei que era Miramar, Miramar é um conjunto musical. Coloca aí no Google, rádio Miramar, e já diz que o Cadu é. Em algum lugar tem. A discussão por lá é a seguinte, né, Rec, alguns querem que o Sampaio suba e faça o esforço, e outros não querem que suba, porque seria num primeiro... Perdão, a Miramar é de um pessoa na Paraíba. Ah, isso aí, já estava olhando aqui. Lá tinha a rádio Tabajara, né, que era o apelido do colega nosso. pois é. Ladeira Zambuja. Tabajara, ele vincou com esse apelido, o nosso colega. Ah, não, mas até não vou dizer agora, que deu o nome. Ladeira Zambuja. Hoje, palestrante motivacional, ele é o Antônio Jorge, mas lá não... É, mas antes de ser... Não tive o cachorro quente, agora estão ganhando dinheiro motivacional, tá bom, né? Só eu que não ganho dinheiro, Vem cá. Olha aqui, o Gladira Zambuja antes vendia colchão. É? Tentou me vender um colchão aí, não deu certo. É, mas aí... mentiu o nome, mas uma cicatriz edificou ele. Vocês lembram daquela fase que teve de colchões que custavam, digamos, hoje seria 10, 12 mil reais? É, quase um carro usado, né? Que tinham 8.479 imãs. Isso. 36 posições num controle remoto pra... Tu chegou a entrar naqueles tubos pra relaxar, Clare? Não, não tive essa oportunidade. Tinha um estúdio aí no centro que o cara entrava e dizia, você vai sair daqui curado de tudo que é troço. Eu fui, né? Tinha aquelas cadeiras de shopping, né? Que elas às vezes regularizavam, né? E pagavam a mais... Tu gostava de receber aquelas espetadas por baixo ali, Rogério? Não, mas um dia eu peguei no sono quando acordei e tinha um... Não vou dizer se era verde, amarelo, branco, azul, rosa, enfim, né? E dois metros de altura me... Opa, vai, para o homem aqui. E não me deu nem telefone celular, né? É pra cholei, mas... Não manda notícias, nem dá um sinal. Mas então o seguinte, Sampaio Correia, esse é o assunto que é sério. A imprensa lá comenta, é a maior torcida do Maranhão, né? O Autoclub ficou muito pra trás e o Maranhão também, mas alguns querem que ele suba, gostariam que subisse, mas ao mesmo tempo lamento, porque primeiro tem a praga do centenário, Flamengo passou por isso, Vasco, o próprio Grêmio e tal, no ano do centenário o time fracassa. Acho que o próprio Inter 2009 não foi tão bom assim, né? É... Foi duas vezes vice em 2009. Pois é. Na Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fracassou com o ataque dos sonhos, o Vasco também, quase todos fracassam, mas nem é por isso. É que eles acham o seguinte, seria bom começar o ano na Série A, mas por conta de estrutura, cairia no mesmo ano. Aí o que ficaria? No final do ano, Sampaio caiu no ano do centenário ou Sampaio subiu? Não, mas daí o Massaf se interessa e bota 500 milhões. Tá, então o candidato é consultor lá então, porque eles têm na Série A, mas você destacou uma frase que muita gente pensa, utiliza, né, Rogério Belki? Gostaria que subisse, né? Ah, é verdade, um abraço para o Gil, o Silvio Ativo. Olha aqui, deixa eu dizer uma outra coisa, o Brasil de Pelotas, sexta, é o time do coração, Rogério. Sim. Começou com aquele migué que era melhor não subir porque tinha que terminar o estádio, depois eu fiquei sabendo que o estádio era quase todo terceirizado que o Brasil não tirou dinheiro do bolso, mas diziam, não, melhor é terminar o estádio esse ano quando estava na B, aí caiu para C, mas não, mas agora quando a gente tiver com o estádio totalmente concluído nós voltamos para B, caiu para D. Então é perigoso esse negócio de não querer subir, porque você acaba ficando mais propenso a descer do que subir de Série. Isso já aconteceu com o Ipatinga, é melhor não subir e tal, aí quando subiu, subiu na hora errada. Começou com vários e vários, esse América de Natal subia e descia tipo um bumerangue, era um negócio impressionante. E o bom era o Juventude, esse ano estava com a grana, quando começou o campeonato gaúcho, inclusive eu vou ser traíra, nosso colega Jean Soares disse que ele poderia ser campeão gaúcho, lutou para não cair no gauchão, mas estava com a grana, duas fases de Copa do Brasil de um milhão e cem, tinha recebido onze milhões do campeonato brasileiro do ano passado e ainda assim o Juventude caiu, porque o Juventude já caiu, joga hoje contra o Corinthians e está na banha já, não tem, está fritando já. E com grandes mudanças pelo visto, né? É, o Pioneer não vai ficar, o presidente não sabe se vai ficar, o Louser caiu ontem, o Louser fez o pior aproveitamento da história do Juventude, dezoito por cento. É, que ano do Juventude, hein? Fala meu que... Bom, seguimos então depois dessa explanação aqui, até ouvir de madrugada também que o Ituano não estava muito afim de subir também, não teria estrutura. Então termina com o campeonato de uma vez. O Londrina, pois é. Para que nós estamos conversando aqui então? Termina. Pergunta para quatro que querem subir, pronto. Para que o Vasco está nessa agonia toda aí? Não, e depois tem um outro enfoque que eu vi em alguns debates emissoras do país aí, que é o seguinte, porque essa turma acha o seguinte, ó, que nesse ano não tem como subir, tem Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, Esporte, e que no próximo ano esses grandes, como são Cruzeiro, Grêmio e Vasco, na minha opinião, e os pseudo grandes ou quase grandes como Bahia e Esporte, estando fora, sobraria um só, a chance é maior de subir no próximo ano, né? E alguém que não conhece o Japão poderia dizer, aí é tudo japonês, tudo igual, sabe que eu fui duas vezes para o Japão, três, porque não vai cair grande esse ano, né, Rec? Não cai grande esse ano, não. Eu fui quatro vezes para o Japão, Copa do Mundo, fui a Osaka, junto com a Aroto, fazer um jogo lá, em Seul, e outro em Osaka, fui com o Grêmio e fui com o Internacional, essa história que japonês é tudo igual, é bobagem, a gente consegue identificar depois de conviver com eles, ó, lá vem a Amia, lá vem o Kia, lá vem não sei o que, é tudo assim, não é? Não vai ser um caminhão de, não vai ser um monte de japoneses o ano que vem, vai ser mais ou menos um nivelamento, né? Lá no Japão, passassem as suas quatro incursões por alguma experiência emelhante ao do Flávio Dalpizol, que é um série pelado, correndo no corredor ali, não, tem um terremoto, 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 ele mesmo conta a história. foi no México, foi no México. Ah, foi no México dele. Foi no México, é. É que o Japão também tem terremoto, no caso. Eu estava vendo aqui, eu fui uma quinta vez para o Japão ainda, mas o, na verdade é o seguinte, não é para balaca isso aqui, é só para contar um pouco das histórias, né? Lá no Japão, em 95, 95, já eles tinham aqueles celulares bem pequenininhos, e tu lembra o falecido Edgar Schmidt? Ele era louco por tudo que era pequenininho, ele queria trazer uma meia dúzia, e dizer, Edgar, isso aí não funciona lá, rapaz. Ele, vai funcionar, vai funcionar, tu vai gastar uma fortuna, aí não vai funcionar. Nós tínhamos aqueles tijolos, né? E o Edgar queria trazer, e aí o Celso Costa estava junto, aquele jeito do Celso Costa, o Rogério diz assim, ele gosta de tudo, que é pequenininho, tanto que tem um coingo, o Rec, não te mexe. Já que estão falando de Ásia e para a China, Rec. Bom, já fosse para a China também? Não, não, fui para a Coreia, para a China não, comi carne de cachorro, junto com o Aroldo, com o Dalpizol lá. Mas a Coreia é do Inter, né? A Coreia é do Sul, né? A do Norte, ninguém pode entrar, né? Eu estive na Coreia do Inter, em 1989, quando a reportagem, ao invés de ficar na arquibancada ou nos pupitres, ficava na Coreia, no Beira Rio. No Grêmio, nós ficávamos na social, nos Jogos da Libertadores da América, tanto que em 95, aquele jogo contra o Nacional, eu fiz na social do Grêmio, e até não me incomodei muito, o torcedor estava eufórico, o Grêmio meteu... o campo fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho injustificando a vida. Um a zero. Apoio, Apoio, do Ápetro, uma bola! Vamos, para os 45 minutos decisivos. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo, e claro, para você que está em casa assistindo. Fim tomou o gol Tomou nele Descanteio Cobrança curta ali Sanches Deu o mole né Demorou demais Tomou a bola nele Constituir o teu nome né demorou demais tomou a bola dele eu vou te dizer não sei se falta não e procurando ali com lupa falta não ele deu uma bronca não ficou com a cara de quem comeu e gostou ou ele muda de postura ou ele não deixa a toalha em cima da cama ou vai ser expulso a zaga tava esperto no lance quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele vai pra jogada de fundo tá bem no jogo hein tá bem no jogo latera tem um impedimento aqui e acho que foi isso que marcou o ar o o o o e o mole né demorou demais tomar bola dele sanches não tava dando muito certo do lado de lá ele inverteu e aqui tem falta uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo pro goleiro o negócio tá complicado aí hein vai despachar essa bola para o contra-ataque um toque de pique para frente o sanches 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 o o eu tenho uma remeço o sanches o pé direito deu o tapa e olha aqui bola rapaz o lançamento bota na frente o sanchez será que chega não chega apenas o arremesso esperto ali na cobertura a unibora esticada fez um corte providencial vai ficar pressionado vai ter que quebrar essa bola de se faixa para o campo de ataque falta já vai pintar o amarelo consegue se livrar dela mais rápido que a marcação vai levando para o fundo olha que bola olha que bola e aí agora ó a sobrança curta ali e tomou nele a bola para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele bota na frente mas que ele tomou habilidão desde a mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo a ligação rápida falta os caras ficaram na bronca e até compreensível também dá para entender o porquê de ter feito a e vai à loucura não gosto da marcação do ar a 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 Grande fita! Não fez a ligação rápida. Tá batendo à direita, a condição é boa. É um jogador que erra muito. É um jogador que está muito concentrado em um jogo como esse. Substituição do time do Santos. Camisa 11. Olha aí! Vai ser cruzamento! Espetacular! Camisa 23. Vai levando para o fundo. Toma nele! Bota na frente. Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera. E aqui tem falta. E pinta o amarelo para ele. Sozinho, lá pela direita. E aí? E aí sozinho lá pela direita tem uma remédio ganhou um arremesso pé direito deu o tapa aí ela ficou viva cruzamento vai levando para o fundo quase metade dessa etapa já será que chega não chega apenas o arremesso fotozinho por cima quatro pegou a falta ele é tão maldoso que dava sanches bota na frente consegue se livrar dela mais rápido que a marcação na direita pediu sanches 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 e vindo para cima É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Sanches Inversão de bola lá pro outro lado Olha que porra de raparais Ih, Ih Vamos usar muito Pé direito e deu um tapa Óbvio de bola esticada Olha a bola por elevação Olha que bola É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que vamos usar do bola O cara precisava sair Substituição do time do Santos Vai despachar essa bola pro campo de ataque Olha o pico na frente Bota na frente Ô coleguinha, esse cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele Tá liberado, tá permitido Faz meu filho, faz meu filho Deu mole né Demorou demais Tomou a bola dele A zaga tava esperto no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Vou te dizer Não achei falta não hein Fiquei procurando ali com o Lu Falta, não achei falta não Falta Pó para, pó para, pó para, pó para E já vai pintar o pão amarelo Gola faz do perigo lá de trás O Atlético Mineiro Tá mostrando muita consciência Na hora de passar a bola na intermediária Mas é o último passe que não tá sendo legal Sozinho lá pela direita Bola alçada O cara teve uma baita chance De aumentar a vantagem Pegando ele Pensou lá pela direita O cara teve uma baita chance É muito ruim É muito ruim Mas isso parece que, assim, precisamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL